Olá, muito boa tarde pra você que sempre nos acompanha. Nós começamos agora mais uma edição do nosso Estilo e Saúde, que hoje, gente, vai te ensinar a fazer um delicioso doce em compota. Eu tenho certeza que pra muitas pessoas esse programa vai ter um gostinho assim de infância. Eu aposto que você vai se lembrar das férias na casa da vovó, que vinham sempre assim, recheadas, com os mais diferentes doces feitos pela nossa nona, não é mesmo, gente? Bom demais. Então, pra você que viveu essa doce infância, ou pra você que simplesmente gosta de uma boa compota, nós convidamos o empresário Luiz Fernando Pelisson, dono da empresa Doces Davi, que vem aqui nos ensinar a fazer essas delícias e em casa, né, Luiz Fernando? Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Qual que é a diferença do teu doce, desses doces que são tipicamente caseiros, tão famosos por serem tão caseiros, mesmo que a gente encontre, né, a venda por aí na compota, eles são caseiros, dos outros doces industrializados? É, que você falou, são receitas antigas, né, feitas pela nossa nona, pelos nossos avós, e que conservam toda a tradição, todo aquele carinho depositado no que você faz. Na hora de fazer? Na hora de fazer, isso, com capricho, com amor, exatamente. Quem fundou o Doces Davi, foi você? Não, não, quem fundou foram meus avós, os nonos maternos. E de lá pra cá, a família vem seguindo a tradição e continuando. Vocês são de onde? Morungaba, São Paulo. Morungaba, aqui pertinho de São Paulo. Pertinho. Mas a gente encontra esses doces todos à venda por aqui na cidade de São Paulo? Encontra, encontra em São Paulo, nas cidades vizinhas, né, de Morungaba, isso, exatamente. Verdade que muita gente para na beira da estrada só pra provar? Para, para, nós temos uma lojinha e que é o paulistano, finais de semana, vai pro interior e acaba parando, dando uma paradinha na nossa loja. É ali perto do Spa, sete voltas ali de Sorocaba? Pertinho do Spa, Morungaba. Ah, que legal, que legal. Há quantos anos existe a empresa Doces Davi? Há pelo menos uns 60 anos. Gente, que bacana. Isso, meus avós já faziam, depois meu pai, minha mãe, agora nós continuamos a tradição, eu, meu irmão. E por aí vai, os filhos vão continuar? E por aí vai, os filhos também, se Deus quiser. Que bom. Ó, vou pedir pra câmera dar uma passeada aqui e mostrar pra vocês quanta coisa gostosa. Eu tô aqui me controlando, né? Afinal, acabamos de sair aí do Natal, Ano Novo, comemos um bocado, mas nós vamos ter que provar hoje um pouquinho, né, Lisbeth? Claro, vamos provar e vamos fazer também. Ó, vamos começar mostrando aqui pra você que tá em casa. Esse aqui é o de batata roxa, é isso? Isso, exatamente. Doce de batata roxa. Esse. Doce de leite com ameixa. Doce de cidra ralada. Cidra ralada. Esses daqui vocês vendem tipo num saquinhos. Isso, frutas cristalizadas. Tem o que aqui? Tem cidra, tem laranja, tem abóbora. Bom demais. E esses redondinhos? Os redondinhos são já uma inovação, eu diria, né? Que são pacotes menores e que muitas pessoas que são sozinhas acabam levando pra não desperdiçar, pra não perder. Quanto tempo dura um doce desse, você comprando? Ah, ele pode ficar em casa até seis meses, não tem, não estraga. Entendi. O açúcar é um próprio conservante do doce. Aquele ali, gente, é framboesa? Amor em calda. Amor em calda. Gente, isso num sorvetinho de creme. Nossa, fica fantástico. Fica bom, né? Uma sobremesa ótima. E já vem assim? Já vende dessa forma? Já vem assim, no potinho, só você abrir e servir. Mas, por exemplo, a mora dá o ano todo? Eu não tenho essa informação. Como que é? Tem muita fruta congelada no mercado. Você pode comprar congelada e aí vai fazendo o doce durante o ano todo. Aquele, o redondo ali que tá dividido em dois, é o quê? Eu vi você tirando de uma lata. É um doce que fica o marrom glacê. Isso. Que é feito com batata doce, né? Que no Brasil, infelizmente, tem pouca castanha, né? E a goiabada. É o dois em um que nós chamamos. E aqui do outro lado nós temos o figo. O figo em calda, que nós vamos preparar hoje. Tá. Que é o figo oriental, tipo oriental. Lá o doce de abóbora em calda e goiaba, que é bem tradicional também. Além da goiabada cascão. Abóbora em pedaço, né? Abóbora em pedaço. E a goiabada. Olha que delícia. Bom, e nós vamos ensinar você que tá em casa a fazer, porque eu sei que tá te dando assim uma aguinha na boca aí, mas isso tudo você pode fazer também. Você pode comprar, óbvio, mas pode fazer com as tuas mãos e com todo o amor e carinho que com certeza vai ficar parecido com o doce da vovó que a gente tanto fala aqui. Exatamente. Nós vamos ensinar você hoje a fazer o figo, é isso? Isso. Figo em calda. O que nós vamos precisar, então? Esse aqui você falou que é fresquinho. Primeiro os figo em maduros. Colhidos hoje lá em Morugaba, a nossa cidade. Fui buscar no produtor especialmente para o estilo saúde. Oba, que chique. Como que é o figo? O figo dá quantas vezes por ano? Dá o ano... Como que é? É uma época mais própria, né? Que é do final do ano até meados aí de março, abril. É uma época mais indicada para isso. Isso, exatamente. Depois dessa época temos o figo verde, que é o ponteiro, que daí a gente faz aquele doce em calda com o figo verde. Hoje nós vamos fazer com o figo maduro. Tá. Então, figo maduro, quantos? Doze figos maduros. Nós vamos usar também doze pimentas da Jamaica. Ah, deixa eu mostrar. Bom, gente, o figo então, só para você dar mais uma olhadinha, mas esse aqui que você já conhece, ó. Figo maduro, né? Doze a gente indica nessa receita, que é exatamente o que vai caber aqui na panelinha que você vai fazer. Bom, se cada um, doze pessoas a gente diz, mas às vezes a pessoa até come menos de um figo inteiro, né? Isso, pode fazer menos, né? Faz quanto quiser. Hoje a receitinha é para doze. Tá. Essa aqui. Isso, pimenta da Jamaica. Vou mostrar para você que está em casa. É fácil achar? Fácil, fácil. Onde? Mercado? Morungaba mesmo tem. Você está querendo que nós vamos passear lá em Morungaba, né? Não, não pode sim, estão convidados. Então, supermercado eu acho. Isso, pimenta da Jamaica, o cravo. Pimenta da Jamaica. O cravo da Índia, o cravo normal. Isso. Ó, cravinho. E a canela. Canela em pau. Canela em pau, ó. Então, você vai precisar do figo, da canela em pau, do cravo, dessa pimenta que ele falou e açúcar. E açúcar. Para cada figo, uma colher de sopa não muito cheia de açúcar. Então, aqui você tem doze colheres de açúcar no total. Já temos doze ali, seis e seis. Tá. Açúcar refinado, açúcar... Isso, normal, açúcar refinado. Agora, o pulo do gato é o seguinte. Tiramos lá o cabinho do figo e fazemos um cortinho. Olha, sai o leitinho. Numa lateral, que está fresquinho, né? Tá. E na outra lateral. De um lado e do outro lado. De um lado e do outro. Não pode ser um corte transversal, senão o figo vai quebrar. Deixa eu só posicionar a câmera direitinho. Está pegando legal? Tá. Vamos lá. Mostra de novo o cortinho. Fazemos o cortinho no cabinho, um corte na lateral e mais um cortinho na lateral, na outra. Tá. Não pode ser transversal aqui, porque senão o doce vai quebrar. Tá. O figo quebra na hora do cozimento. Feito isso, nós vamos arrumar na panela. Só faz isso? Isso, só faz isso. Já foram lavados, né? Já foram lavados, tirado toda aquela calda, o cal que acompanha, né? A proteção da casca. E vamos arrumar na panela. Depois de arrumar... Você não coloca nada na panela embaixo? Nada, não precisa pôr água. Ó, gente. Então, os doze figos aqui, sem nada embaixo, só cortado, né? Feito dessa forma como ele falou. Isso. A própria água do figo é que vai fazer o cozimento. Tá. Podemos pôr açúcar, então? Sim, podemos. Então, vamos... É uma colher de sopa de açúcar para cada figo, então se você fizer menos figo, menos vai colocar açúcar também. Isso, menos açúcar. Então, seis colheres e mais seis colheres de açúcar. Então, nós usamos... Parece muito, mas não é. Porque vai soltar bastante água. Sim. Que vai formar calda, né? Uhum. Então, agora, doze pimentinhas da Jamaica. Doze também? Doze, aproximadamente doze. Vai do gosto, né? Pode ser um pouquinho menos. Essa pimentinha, ela dá o que... Que tipo de sabor? Dá um cheiro fantástico, um sabor muito bom, muito diferente. Uns doze cravinhos. Também uns doze. E a canela, basta uns quatro pedacinhos. Não precisa pôr muita canela, não, porque ela já é bem maior, é grande, né? Tá. Então, tá aí. Feito isso, fazemos tampar a panela. E agora vai para o fogo baixo, durante uns 40 minutos. Não pode passar disso, porque senão a calda vai ficar muito grossa. Mas você pode fazer em casa e abaixar o fogo, foguinho baixo. Então, eu coloquei no meu fogão, fogo baixo. E deixa lá, pode marcar 40 minutos. Tampado o tempo todo? Tampado o tempo todo. Não precisa olhar, não precisa ter cuidado. Pode olhar de vez em quando, dar uma olhadinha, mas deixa tampar. Não precisa virar o figo, mexer para lá, para cá? Não, não, não. Não pode mexer, não precisa nada, nada. Nossa. Depois de 40 minutos, está prontinho o doce. Só que não dá para comer ainda. Tem que deixar ele descansar uma noite e comer no dia seguinte. Então, por exemplo, se eu fiz à tarde, eu deixo ele repousando, ali mesmo no fogão. Isso, ele vai macerar. Não pode na geladeira nada? Pode pôr depois na geladeira. Depois você pode servir geladinho. Depois no outro dia ou no mesmo à noite? Não, não, não. No outro dia, aí você põe na geladeira e serve gelado. Preferência gelado. Hoje nós estamos ensinando a fazer deliciosos doces em compota. Aquele bem caseiro, que você comia muito tempo atrás. Um doce que você pode, inclusive, fazer aí na sua casa também. Nós passamos a receita do figo em calda, que foi 12 figos maduros, 12 colheres de açúcar, 12 cravos da Índia, 12 pimentas da Jamaica, essas bolinhas, e 4 pedaços de canela em pau. Esse tanto, se você for realmente trabalhar com os 12 figos maduros. Se você quiser fazer menos, 4, 6, a proporção é relativa ao tanto de figo dos outros ingredientes, né? Bom, feito isso, vou mostrar mais uma vez para você. Ó, os 12 figos, ou a quantia que você desejar, vai na panela, sem nada, sem nada. Só corta o cabinho aqui do figo, né? Para tirar o leitinho e faz um furinho com a faca de cada lado. Faz de novo para quem está em casa ver, a pessoa que não viu aquela hora. Então, corta o cabinho. Corta o cabinho. Um figuinho e um furinho na lateral. Um furinho de um lado e do outro. Colocou nessa panela, sem nada, só o figo. Vai colocar o açúcar, vai colocar todos os ingredientes que nós passamos. Fogo baixo por 40 minutos. Deixa repousando uma noite. No outro dia... Tchan, 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 vai estar assim. Olha que bonito. Qual que é o doce mais vendido, Luiz Fernando? Até hoje, a goiabada Cascão. Aquela ali? Qual? Não, é aquela da latinha. A da latinha? Está junto com o marrom glacê. Sério? Sim. Bom, posso ir provando, senhor? Pode, por favor. Nossa arte. Bom, então vai ficar dessa forma. Ó, o nosso fio. Olha, gente. Isso aqui é uma tentação. Uma hora dessa assim agora? Você vendo isso aí da sua casa, dá uma vontade. Conta alguma característica dos doces, o mais trabalhoso, enfim. Então, o mais trabalhoso hoje seria o doce de jaca, jaca em calda. Ai, que delícia. Ah, que bom que você gostou. Nossa, é bom, viu, gente? Já que é o mais trabalhoso. Isso, exatamente. Porque tem que cortar toda a jaca, limpar dos bagos, tirar toda, só usa aquela, a florzinha lá de dentro mesmo, só aquela fruta da jaca. Então, muito difícil, muito trabalhoso. Qual que você gosta mais? Ah, eu gosto mais do doce de leite. De leite? É, não sou mineiro, mas eu adoro doce de leite. E o mais vendido, você falou que é a... Mais vendido é a goiabada Cascão. Até hoje é a goiabada Cascão, que é a mais vendida. Mais procurada. Deixa eu ver qual que eu vou provar aqui agora. Pode? Pode, por favor. Tocco, também sou avelha de Deus, né? Ó, esse aqui é qual mesmo que você falou? É doce de sidra. Esse é o de sidra. Então, vou colocar só um pouquinho, tá, gente? Porque sabe como é, né? Fim do ano foi bravo. Esse aqui é o de batata. Batata roxa, é isso. Olha como é molinho. Batata roxa. E esse é o doce de leite. Doce de leite com ameixa. Com ameixa. Dá uma dica para quem está em casa, então, e vá fazer qualquer um desses três. O que você acha que é? Então, vamos lá. O doce de sidra, você tem que deixar alguns dias para curtir, para sair todo amarguinho dela. A batata doce, tem que olhar se de fato a batata roxa, no caso, é roxa mesmo. Porque às vezes ela só, ela é rosada, só a casquinha roxa, mas por dentro ela não é roxa. E o doce de leite, depois de feito, é bater bastante com a colher. Bater bem para aerar bem ele. Nossa, esse de batata é bom, hein? Obrigado. Obrigada. O difícil é saber qual que não é aqui, né? Ah, então, isso é suspeito. É batata, açúcar, o que vai nesse? Batata, doce e açúcar. Só. Vamos ver o doce de leite agora. Leite e açúcar. Esse é o seu, né? Isso, é o doce de leite fantástico. Bom também, hein? É, você... Tá com gosto bom, viu? Não, mas você pode pôr um queijinho junto, né? Um acompanhamento, né? Fica muito bom. Vamos ver esse aqui agora. Hum! Ah, esse também é uma delícia. Síndra, né? É a cristalizada que você provou. Antes de começar o programa, isso, me entrega. É, já entreguei. Pode me entregar. Também é uma delícia o cristalizado. Hum, mas esse aqui tá bom demais. E é legal, como ele tava dizendo, de repente você vai fazer um... Uma reunião na tua casa, ou vai fazer uma festa, um jantar, alguma coisa. Não tem quem não gosta. Em qualquer horário, é uma coisa que você pode servir... Sei lá, a pessoa chegou na tua casa antes do almoço, né? Entre o período do café da manhã, o lanche da manhã, vamos dizer assim. Você pode servir um docinho, à tarde, à noite, qualquer horário. E pode fazer combinações. Nós falamos ali da amora pra combinar com sorvete de creme. Exato. O que mais? Mas mesmo o figo, né? Você pode servir com queijo cremoso. Que nós podemos aqui mostrar, se você quiser. Ah, eu quero, vamos. Vamos lá. Vamos fazer. Que queijo você trouxe, catupiry? É, queijo cremoso, vamos lá. Vamos fazer uma caminha. Tá filmando, tá pegando direitinho aqui? Vamos ver. Vou dar aqui uma caminha com queijo. Ó, então ele fez, ó, uma... Um pouquinho. Colocou um pouquinho de catupiry. Agora podemos colocar um figuinho. Vocês estão com vontade, né? Fala. Vamos pôr dois, né? Esse horário não é fácil, não. Dois figuinhos, né? Se tiver em casa uma caldinha caramelizada, né? Caramelo também pode usar. Nossa, mas que sobremesa chique. Vamos por aqui. Você vê, você descobriu que você vai receber alguém amanhã. Pronto, já faz hoje. Vamos decorar também com uma folhinha de hortelã, só para deixar um toquezinho mais alegre. Ai, que lindo. Ah, pauzinho de canela, né? Uma pimentinha. Hum, muito legal. E a combinação bacana, né? Combinação bacana e gostosa. Olha como ficou bonito, gente. Olha aqui. Tá vendo? Digno de uma boa recepção. E o paladar, né? Eu acho que tudo que é feito, tudo que é caseiro é muito bom, né? Tudo que tem o dedinho, o amor lá de quem está fazendo, né? Isso, igual. É outro paladar, gente. Hoje com um programa literalmente gostoso para você que está em casa, né, Luiz Fernanda? Eu também acho. Eu também acho. Você aprendeu com quantos anos fazer doce? Você começou? Desde criança, desde os 14, 15 anos, com meus pais. Já não sei a da cozinha, né? Você vive no meio do doce, então você acaba aprendendo e vai... Você é casado? Sou. A esposa aprendeu também? Sim. Ela aprendeu, mas ela mais degusta do que faz. Só dá opinião se está bom, se não está, se deve acrescentar algo ou não. Entendi. Mas já, mas é bom também. Ó, nós temos uns outros aqui desse lado, que é o abóbora em pedaço e o goiaba, né? Queria que você desse uma dica para quem está em casa de como fazer esses dois aqui, ó. Bom, abóbora em pedaço, você vai pôr na cal, depois que cortar a abóbora. Tá. Vai dar aquele banho de cal com água, né? Água e cal. Pode ser até cal de construção mesmo, porque depois vai ser bem lavado, vai ser lavada muitas vezes, só para formar aquela pelezinha, aquela queimada, vai dar aquela queimadinha na fruta. Depois de lavada muitas vezes, é óbvio, você vai cozinhar. E a goiaba, a goiaba em calda, aconselho cortar em quatro pedaços. Agora ela tem que estar bem madura, mas verde, bem madura. Não muito madura, exatamente. Você pode ver que a goiaba, ela está até com aspecto verdinho na casca, para ela não quebrar no cozimento. Tá. Na preparação. E aí a forma de fazer? É, você pode cortar em quatro ou cortar em dois e tirar a semente de dentro e vai para o fogo mais ou menos igual ao figo. Tá. Mais ou menos a mesma receita. A base dos doces de fruta é mais ou menos essa? Isso, exatamente. Pouco açúcar, né? E aí você acrescenta mais se quiser, depende da pessoa, né? Tem pessoas que gostam mais de açúcar, né? Mas a base é essa, mesmo para a goiaba em calda. E que mais você tem lá, que você não trouxe aqui para a gente? Tem ambrosia? Tem ambrosia. Ai, ai, como é bom a ambrosia. Tem bastante geleia, geleia de framboesa, de amora, de laranja, de limão, geleia de cachaça. Ah, é? Até cachaça. O que que é geleia? Como que é geleia de cachaça? Tem só pinga lá ou tem mais uma coisa? Não, não, vai caldo de cana, bastante caldo de cana, pouca pinga. Para ficar mais adocicada, né? Isso, exatamente. Mas são, tem muita variedade, né? Tem em torno de uns 60 tipos hoje. Tem até, verdade que tem até molho de tomate, de berinjela? Tem molho de tomate, tem esse cabeche de berinjela. Olha. Porque tem pessoas que entram lá e falam, poxa, mas eu não posso comer doce. Então, acaba levando um molho, um escabeche, alguma coisa agridoce, chutney de manga. Faz um sucesso enorme. Deve ser muito bom. E quem está em São Paulo, então, ou em qualquer lugar do Brasil e tiver a curiosidade de chegar lá no Doces Davi, como é que faz? É a rodovia das instâncias. Morungaba está no circuito das frutas, mas é caminho do circuito das águas. Chegou lá, procurou o Doces Davi e todo mundo já conhece. Isso, é passagem. Você vai parar em Morungaba. Morungaba é uma cidadezinha pequena, muito fácil de encontrar. Perguntou, em qualquer lugar vai achar. Ah, pertinho. Olha, eu quero parabenizar você, tua família, viu? Obrigado. Pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, pela delícia que são esses doces, gente. A gente provou um pouquinho aqui, mas nós já conhecemos e admiramos aqui o trabalho do Luiz Fernandes, de toda a família, né? Do Doces Davi, porque realmente a gente gosta de levar para você e mostrar produtos de qualidade, né? Onde a gente tem esse fundamento de ser gostoso, de ser feito com carinho, de ser natural, o mais natural possível, afinal, o nosso programa chama-se Estilo e Saúde. Então, tem que ter, né? Tem que ser natural, tem que ser bacana. Quanto mais a gente puder eliminar as coisas industrializadas da nossa vida, muito que melhor, né? Eu que agradeço e convido vocês para dar uma passadinha até Morungaba, né? Quando puderem, visitar a nossa loja. Um domingo à tarde, um sábado à tarde, gente, opa, Morungaba, engordar uns quiles. Querido, muito obrigada, viu? Obrigado, que agradeço. Um ótimo ano para você e que 2012 seja bem farto para vocês. Obrigado, muito. Bem gostoso, viu? Muito doce. É isso, gente. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho de mais uma edição do nosso programa. Espero que você tenha gostado. Você sabe que você pode participar diretamente aqui com dicas, perguntas, sugestões. É só mandar um e-mail para a gente. Estilhessaude.com Essa entrevista de hoje, aliás, todas, ficam sempre disponíveis no nosso portal r7.com. E minha mensagem de hoje para você é a seguinte, já que a gente falou tanto, né, da coisa natural, da coisa feita com amor, é o seguinte. Não deixe que somente o entusiasmo seja o motivo do seu trabalho. Cultive o amor pelo que você faz. Porque o entusiasmo é da mente, o amor é do coração. Então, procure envolver esse sentimento em tudo aquilo que você fizer. Com certeza, tudo vai ficar muito bem feito. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho